Oi, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Tibia Papo, e hoje você vai encontrar sua cave vazia. Existe um grande questionamento na cabeça dos tibianos que é A quest Soul War vale a pena você fazer? Vale a pena você pagar o service? Vale a pena o waste que você vai tomar? Afinal de contas, a Soul War é uma quest tão necessária e tão importante assim? E qual a importância dela para o futuro do Tibia? Tudo isso vocês vão ouvir agora nessa análise que eu tive conversando com vários jogadores também nas minhas streams e também amigos que fazem service. E vale lembrar que é época de dobro, então utilize o cupom TIBIAPAPO quando você for comprar no Rei dos Coins que você me ajuda muito e ajuda muito esse canalzinho aqui, então muito obrigado a todos que me ajudam e eu digo de todo coração que o maior presente que eu ganhei nesse Natal foi o canal TIBIAPAPO onde eu tô podendo produzir conteúdo do jogo que eu mais amo na minha vida, que é o jogo que faz parte da minha vida e muito obrigado pelo carinho que a comunidade tibiana me abraçou, muito obrigado de verdade. A Soul War é uma quest muito cara. A Soul War quando eu digo que ela é cara, não é somente cara em questão de risco e em questão também do que você vai gastar. O service da Soul War varia de servidor para servidor, chegando no mínimo de 3k e meio de Coins a 5k de Coins. Mas por que essa quest custa tão cara? Vale lembrar que 5k de Coins, se a gente for fazer a conversão direta, dá algo em torno de mil reais. Mas vale a pena fazer a quest? Esse é um grande questionamento que as pessoas dizem. Será que vale mais a pena fazer? Será que vale mais a pena pagar o Uberzão? O que será que vale mais a pena? Bom, a Soul War é uma quest que mecanicamente ela é muito complexa. Ela só não é uma quest de você ir lá e ficar dos bichinhos e tudo mais. O próprio caminho da quest é um caminho muito complexo e muito complicado. E existem partes que demoram em torno de meia hora a uma hora e meia só para você fazer o acesso até o boss. Porque essa quest mecanicamente ela tem muitos problemas e ela tem muita coisa para você resolver ali dentro. Fora o novo sistema do Tibia que foi implementado, que é o sistema de maldições. Que é um dos sistemas mais interessantes que tem. Onde você ganha uma maldição aleatória e uma coisa aleatória pode acontecer. Como um bicho te dar um teleporte, você ficar preso ou você ser teletransportado. Existem N coisas que podem acontecer durante essa quest. Então a Cipsoft criou essa quest inteira para ela ser extremamente complexa e difícil para os jogadores. Ricardo, hoje eu não vim te cobrar não. Vim te desejar um feliz Natal e que você caia de boca no peru com moderação. Ho, ho, ho. Ô papai meu, primeira vez que o NPC não vem me cobrar aqui. Muito obrigado por ajudar no dinheiro do cafezinho. E se você quiser me dar um cafezinho de Natal, cara, é apenas 2 reais por mês. Ajuda muito aqui o nosso canalzinho a poder produzir conteúdo para vocês. E só o carinho de vocês, o like, o apoio, a inscrição, o compartilhamento já é meu presente de Natal. E você também ganha acesso exclusivo a um grupo do WhatsApp cheio de Tibianos e ganha um salve no vídeo. Um salve para o Felipe Jesus, para o PV Faria, para o Lucas Pereira, para o Luiz Chester, para o Wendel Freitas, para o Lucas Spinardi. E muito obrigado também ao Heitor Henrique. Muito obrigado pelo apoio, porque Tibiano, irmão, sempre apoia Tibiano. E a recompensa dela é extremamente valiosa, não só dentro do jogo como fora do jogo. Então a Soul Water é uma quest, cara, que para quem for fazer, tem que saber a mecânica da quest. Ela não é uma quest que você chega lá e faz igual uma pó e unca ou algo do tipo. Muito pelo contrário. Ela é uma quest extremamente complexa, difícil de se fazer. Só o caminho dela é o que leva muitos jogadores de base. Você já deve ter visto vários clipes na internet de vários jogadores indo de base por causa dessa quest. Porque mecanicamente ela é muito avançada. Existem muitas coisas que você tem que fazer, existem os spots necessários. Então qualquer jogador que for fazer por sua conta e risco, acaba tendo muito problema. Acaba indo de base várias vezes e é por isso que eles pagam o Uber. O que é esse sistema de Uber que a gente brinca? É o sistema de service. Dentro do Tibia existem pessoas que conseguem fazer as quests de uma forma muito eficaz e sem te levar para o tempo. Ou pelo menos levando para o tempo somente uma vez. O sistema de service é um sistema muito utilizado dentro do Tibia pelos jogadores e são pessoas em confiança que fazem isso. Não é qualquer um que faz o service dessa quest. Não é qualquer pessoa que sabe fazer o service dessa quest. A pessoa geralmente tem que ter uma jogabilidade muito grande e alguns chegam a usar aquele programa que está dando muito problema dentro do Tibia. Que eu estou falando para vocês que vai rolar muito banimento por causa disso. Que é o Relâmpago Macrinos. O Relâmpago Macrinos está surgindo com tudo no Tibia de novo e está tendo macro até de hunt. Vamos tomar cuidado com isso aí pessoal. Vocês estão achando que a Sipsoft é a mesma Sipsoft da época dos bots. Ela mudou. A Sipsoft vai começar a vir banimento por causa de macro. Eu sei que parece bobo. Eu sei que eu sou um dos poucos que está alertando. Mas a comunidade está conversando muito isso no background. E parece que futuramente nós vamos ter problemas. Porque está surgindo outros Robocops por aí baseado em macro. Então abram os olhos por causa disso. Então geralmente quem paga esse service paga para você não poder ir de base e fazer essa quest. Mas vale a pena você pagar mil reais por esse service? Agora que vem a grande conversa aqui desse vídeo. O item com valor mínimo da Soul War é um item de 70kk que é o Shield da Soul War. E o item com valor máximo da Soul War é o Arco do Paladino. Que é uma das coisas mais roubadas dentro do jogo até hoje. Que vale em torno aí de 5.500 reais ou 560kk. Esse Arco do Paladino é uma das coisas mais absurdas dentro do jogo. Aliás todo item da Soul War é absurdo. Então o cara que ele tem um item da Soul War é um cara que ele vai estar extremamente mais forte dentro do jogo. Seja o Arco, seja o End, seja o Ball, seja a Armadura, seja a Legs, seja qualquer item. Esse item da Soul War te dá uma vantagem muito grande. Porque é um novo sistema implementado pela SIP. Chamado de Best Item Slot. Ou seja, se o item que você dropa seja, sei lá, uma Sword. E ela tem o direito, sei lá, de um Critic ou um Life Elite. Você ainda pode botar um Life Elite em cima disso. Ou se você dropa um End do MS, por exemplo, que dá crítico. Você bota o Critic em cima disso. Ou você pega qualquer item que te dá mais uma habilidade especial. Você pode imbuir em cima disso. Então esse sistema abriu um leque muito grande de proteção para os jogadores. Porque a SIP também vai começar a implementar coisas mais complexas dentro do Tibia. O Tibia vai ter cada vez mais Hunts complexas. Independente do Level 300, 400, 500, 600, 800, 1000. Mas a SIP deixou bem claro que nos próximos anos ela não vai implementar itens mais fortes do que o item da Soul War. Então os itens Bisos, os itens Best In Slot, serão os itens mais fortes que nós teremos dentro do jogo. Muita gente acaba fazendo aquela especulação. Ah, mas um dia o item vai cair de preço. Um dia o preço desse item vai baixar. Eu particularmente duvido muito que vai ter uma queda gigantesca e o Uau Comunidade acredita. Esses itens serão itens que teremos o preço alto durante muito tempo dentro do Tibão. Porque são itens que a quest é extremamente complexa de se fazer. Não é qualquer um que vai e faz essa quest. São itens que também são extremamente fortes. E são itens aleatórios. Não é você que escolhe o item. Você clica no baú e pode ver um item de 800 reais, 600 reais ou um item de 5 mil reais. Então é tudo muito aleatório. E é por isso que eu digo pra vocês uma coisa. Os itens do Best In Slot serão itens que podem até abaixar um pouco o preço. Em torno de 40, 50kk. Mas serão itens que sempre serão valiosos dentro do jogo. Até a Cipsoft implementar algo mais forte do que isso. Muita gente falava que os itens Falcon iam cair de preço. E você pode ver que a Graves continua 140kk, a Coif quase 100kk. Então são itens que serão extremamente importantes dentro do Tibia. Não só agora no que a gente vive, como também no futuro. Então é por isso, meus amigos, que eu digo pra vocês. Se vocês puderem fazer a Soul War, faça. Porque o seu char fica extremamente mais forte depois disso. Você consegue tankar mais dependendo do item que você pegar. Ou você consegue bater mais. Tudo depende do item que você pegar. Os itens da Soul War são itens surreais. Surreais o valor, mas são itens que você pega a longo prazo nas suas runs. O dinheiro de volta. Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio. Eu sou o Ricardo. E seja muito bem-vindo ao Tibia Papo. E só falar uma coisa aqui pra vocês que estão vendo até o fim. Eu estou muito feliz de verdade por todo o apoio que vocês me deram esse ano. E por tudo que a nossa comunidade está construindo. O ato de você construir uma comunidade melhor. Tem que partir sempre de nós. Pra poder dar exemplo pros outros. Então muito obrigado por todo o apoio. Muito obrigado por tudo. Porque Tibiano, irmão, apoia Tibiano. E muito obrigado pelo apoio que vocês me deram.